Bom, quando a população chama a polícia, o mínimo que se espera é que ela chegue rapidamente, certo? Agora vai ficar mais fácil para a PM do Distrito Federal atender a essa expectativa. Acabaram de chegar 112 motos novinhas em folha para ajudar no patrulhamento das ruas. Elas são essenciais para esse trabalho quando precisa, por exemplo, fechar uma rua ou chegar a um local onde uma viatura de quatro rodas não consegue entrar. Vamos ver. Eles são fundamentais nas operações em rodovias, escoltas e situações mais críticas, como perseguições a criminosos. Os policiais militares do DF que usam a moto como ferramenta de trabalho agora estão mais bem equipados. Atuando com a mesma frota desde 2014, a PMDF adquiriu 112 novos veículos para fazer o patrulhamento. A Polícia Militar almejava já há bastante tempo a aquisição de novas motos, novos equipamentos para o trabalho policial. E, finalmente, nós conseguimos agora a aquisição das motos chamadas Big Trail, que são motos que servem para todo o terreno. Elas podem fazer escoltas em alta velocidade, quando necessário. Elas podem fazer também policiamento especializado pelo batalhão motociclístico. Então, são equipamentos que trazem segurança ao policial, que executa as suas ações. Trazem segurança à comunidade, agilidade no atendimento das ocorrências. Mais potente que as motos antigas, o novo modelo vai dar mais agilidade ao trabalho da polícia. Na hora de atender a uma ocorrência, cada segundo é muito importante e pode salvar vidas. E é claro que eu não ia perder a oportunidade de testar a potência das novas motos. Temos situações, por exemplo, quando há fechamento de vias, grandes engarrafamentos, em que as viaturas quatro rodas têm dificuldades para chegar. E essas motocicletas, em especial por serem todo o terreno, elas com certeza vão chegar aonde precisam chegar. Para pilotar as motos de 800 cilindradas, os policiais passam por um curso específico. As máquinas vão ser distribuídas para os batalhões de trânsito, de polícia rodoviária e do motopatrulhamento tático. Um investimento de 6 milhões e 400 mil reais.